Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nessa aula nós vamos conversar sobre como você vai faturar 15 mil reais por mês em contratos de consultoria. Aqui nessa aula eu separei seis pontos de um programa de treinamentos que nós temos aqui na OICOS e é com ele que você vai aprender a aplicar uma estratégia simples que eu tenho usado aqui em Fortaleza, tem dado muito certo para mim e eu acredito vai dar certo para você também. O programa é o programa de treinamentos para empresas aprendentes, é um programa de 12 meses, 12 encontros em 12 meses que é oferecido para um empresário em company, o que é um treinamento em company? Aquele treinamento que você vai na empresa entregar um conteúdo. Ele é bem simples de aplicar e eu separei aqui seis pontos e cada um desses pontos eu vou tratar aqui dessa aula de forma bem didática para você entender bem como você pode pegar esse treinamento e usar aí na sua cidade para alcançar sim esse faturamento que eu estou dizendo aqui é possível para você alcançar. E olha, eu realmente acredito nisso porque já funcionou muito bem para mim no passado, funciona para mim muito bem hoje que eu retomei esse programa, fiz uma atualização dos conteúdos do programa de treinamentos para empresas aprendentes. Estou usando novamente, ele tem dado bastante resultado para mim, então eu acredito que vai dar bastante resultado para você se você usar a mesma estratégia, usar os mesmos conteúdos que eu preparei aqui para entregar para você nessa aula. Lembrando que essa aula vai estar aqui no YouTube, você pode assistir quantas vezes você quiser aqui no YouTube, mas também ela vai estar lá na nossa área de membros, lá onde ocorre o treinamento, né? Então se você é aluno do treinamento Seja Consultor Agora, você também vai poder assistir essa aula lá na nossa área de membros e lá tem uma diferença, lá você vai poder baixar todos esses conteúdos que eu vou mencionar aqui nessa aula, tá? Então se você estiver me assistindo agora dentro da plataforma, se você estiver me assistindo já no treinamento, né? Caso você seja aluno do treinamento Seja Consultor Agora, aqui na descrição vai ter links aqui para você fazer o download de todos os documentos que eu vou mencionar aqui, que são documentos de apoio para você poder implementar essa ação e sim faturar 15 mil reais por mês em contratos de consultoria, tá bom? Então para a gente não se demorar, vou primeiro te explicar o que é o programa de Empresas Aprendentes, é um programa de 12 meses e esse programa de 12 meses você vai entregar na empresa, por isso que ele é um treinamento in company, né? A gente diz que é um company porque é um treinamento que você vai entregar lá na empresa, você vai ministrar na própria empresa, então são 12 meses, 12 encontros. Todos os meses, você vai até a empresa para entregar um conteúdo específico que é definido como empresário em função da necessidade dele naquele momento, né? Em razão das características da empresa dele, em razão das características do negócio dele, você vai lá e vai entregar esse conteúdo. Então, todos os meses você vai na empresa entregar um conteúdo que pode ser uma palestra, um curso, um treinamento, uma reunião de planejamento, pode ser uma consultoria, pode ser uma consulta, um bate-papo, enfim. Pelo menos uma vez por mês você vai ter que ir lá na empresa para fazer alguma sugestão de melhoria, pode ser até uma palestra motivacional, pode ser, enfim, um conteúdo que tenha relevância para aquela empresa que você está atendendo. Então, tenha em mente que o programa de treinamento para empresas aprendentes em company, ele é exatamente isso. São 12 meses, 12 encontros e em cada encontro você vai entregar na empresa um conteúdo que seja relevante e que seja útil para a empresa, tá? Agora eu vou falar cada um dos pontos que eu separei aqui para você entender como é que você vai aplicar isso e como é que efetivamente você vai ganhar dinheiro com isso. Claro, como é que você vai faturar os 15 mil que eu estou te prometendo, você vai faturar por mês com esse treinamento, tá bom? Então, o primeiro ponto dos seis que eu separei aqui é sobre o conteúdo e isso eu já te falei agora, tá? O que é que é o conteúdo? É aquilo que você vai entregar lá na empresa no momento em que você vai ministrar. Quando começa o trabalho, você já agenda o primeiro encontro e nesse primeiro encontro você vai fazer a sensibilização da equipe. Então, eu já te sugiro que o primeiro encontro, o primeiro conteúdo que você entregue na empresa seja um nivelamento da equipe a respeito do que é que você vai fazer lá. Então, é explicar para a equipe que aquilo é um treinamento de 12 meses e que vocês vão se encontrar 12 vezes durante aquele ano. E em cada um desses encontros você vai entregar um conteúdo, vai conversar com a equipe, vai conversar com a direção da empresa sobre algo que seja relevante e que seja útil para a empresa. Então, é uma maneira de você dar uma satisfação para a equipe, é uma maneira de você quebrar o gelo junto com a equipe, é uma maneira de você gerar integração com a equipe e gerar ali uma empatia, iniciar um relacionamento com a equipe que você vai trabalhar durante aqueles 12 meses, durante os 12 encontros que você vai ter com aquela empresa. Então, é muito importante que esse primeiro encontro seja um encontro mais descontraído, em que você vai explicar o que é o trabalho, que você vai dizer o que você vai fazer lá, conversar com as pessoas e se deixar à disposição, se colocar à disposição para tirar dúvidas, para conversar e dar acesso a quem queira conversar com você sobre alguma coisa que não se sente à vontade em falar em grupo. Então, esse primeiro encontro é importante. Daí em diante, o cronograma é determinado pelo empresário junto com você, então é o segundo ponto que eu separei aqui. Qual é o segundo ponto? Definir junto com o empresário, em função das necessidades específicas da empresa, quais serão os próximos conteúdos que você vai entregar. Então, esse segundo ponto aqui é importante você ter em mente o seguinte, Se, por um lado, o primeiro encontro é apenas para você fazer uma integração, conversar, fazer um bate-papo ali com a equipe, dar uma palestra de apresentação, apresentar o seu trabalho, quem é você, o que é que você faz, o que é que você está fazendo lá, a partir do segundo encontro, aí não. Aí você tem que entregar conteúdo de verdade, que você vai definir junto com o empresário, em função das principais necessidades dele. Pode ser, por exemplo, se ele quer motivar a equipe, então vai ter que ter ali palestras motivacionais. Se ele quer melhorar a performance da equipe de vendas dele, então você vai ter que inserir ali alguns treinamentos na área de vendas. Esse conteúdo dos demais encontros você vai definir junto com o empresário, tá bom? O terceiro ponto que eu separei aqui são os motivos do programa. Por que é que é um programa de 12 meses? Por que é que é um programa in company? E aí eu já vou te explicar. O primeiro ponto é que o fato de ser um programa de assinaturas, o empresário vai te pagar por mês para você estar lá ministrando esse conteúdo e é apenas um conteúdo que você vai entregar durante uma hora, uma hora e meia no máximo, duas horas é a permanência que você vai ter lá no máximo para entregar um conteúdo desse todo mês. Isso se torna muito acessível para o empresário. Como o custo desse trabalho está diluído em 12 meses, fica menos oneroso para o empresário do que ficaria se ele precisasse te contratar para fazer uma consultoria ali em 120 dias ou em 90 dias. Sairia muito mais oneroso para ele. Então, assim, uma consultoria, digamos que, se uma consultoria custa para o trabalho que ele precisa 12 mil reais e você vai fazer essa entrega em três meses, ele teria que dividir esses 12 mil reais, desembolsar esses 12 mil reais num período muito curto. Talvez ele não tivesse acesso para fazer esse trabalho naquele momento. Quando você distribuir em 12 meses o trabalho, ele pode pagar esses 12 mil fracionados. Então, menos oneroso para o empresário, torna mais acessível o trabalho para o empresário quando é feito dessa maneira. Então, esse é um dos motivos do programa de treinamento para empresas aprendentes ser diluído em 12 encontros, porque isso torna mais acessível o treinamento para muitas empresas. Outra razão é a ideia de continuidade. Outro motivo do programa ter 12 encontros, 12 meses, um programa de um ano, é a ideia da continuidade. É difícil você produzir mudanças muito profundas numa empresa em apenas poucos meses. Você dá um treinamento ali de poucos meses, dois meses, três meses, é possível que a equipe até se engaje, e a experiência tem mostrado isso, tanto a minha experiência como de outros colegas consultores. A equipe se anima toda ali durante um período e depois volta a se comportar exatamente como era antes, volta tudo a ser como era antes. Quando você tem um programa mais prolongado, quando você tem um programa de treinamento com encontros mensais durante um ano é mais fácil de se observar uma mudança de cultura, porque você está todos os meses ali inserindo um novo conteúdo, inserindo um novo aprendizado e forçando a empresa, forçando a equipe a absorver aquele conteúdo, a colocar aquilo no seu dia a dia como rotina mesmo e você consegue afetar muito mais assertivamente, você consegue afetar com muito mais assertividade a cultura organizacional. Você realmente produz mudanças mais significativas num programa mais extenso. A ideia de continuidade também é positiva para você, porque você como consultor, fechando um contrato de 12 meses significa dizer uma renda que você vai ter regular durante aqueles 12 meses. Se o empresário quiser renovar com você por mais 12 meses, então você tem ali uma ideia de continuidade no seu contrato de consultoria, então é positivo também para você essa ideia de continuidade. Então são esses os dois motivos para o fato de que o Empresas Aprendentes tem essa ideia de 12 meses, 12 encontros. É para dar continuidade ao trabalho da empresa, para que você tenha uma ideia, para que você tenha uma continuidade do seu trabalho também dentro da empresa e para que você possa realmente mudar, fazer mudanças significativas na cultura organizacional e nas práticas ali dentro da empresa. Ok? O quarto ponto aqui que eu destaco é sobre o público-alvo. Quem é o público-alvo ideal para o Empresas Aprendentes? Eu vou te dizer aqui quem é com base no que eu tenho encontrado aqui, mas receptividade. Olha, bares, restaurantes, lojas de roupas, lojas de calçados, escolas, escolas têm aceitado muito bem e pequenas e médias empresas, de modo geral, com 30 funcionários ou mais. Por que eu destaco aqui 30 funcionários ou mais? Porque há uma chance de que a demanda pelo treinamento recorrente, por esse treinamento de 12 meses, de 12 encontros, há uma tendência de que seja maior em empresas que têm mais funcionários. Porque quanto maior é a equipe, maiores são os problemas de gestão. Gestão de pessoas, gestão de equipe, integração, clima organizacional, onde tem muita gente, onde tem muitos funcionários, tem conflito, tem discussão. Então, essas empresas que têm um pouco mais de funcionários, que têm 30 ou mais funcionários, eu estou atendendo um restaurante que tem 150 funcionários. Então, quanto mais gente está envolvida, mais complexidade na gestão, maiores são os conflitos. E a ideia do Empresas Aprendentes é exatamente reduzir os conflitos. Reduzir os conflitos de interesses da organização, reduzir os conflitos de interesses da equipe, com a direção da empresa. Nós sabemos que cada elemento, cada sujeito dentro da organização, tem seus próprios interesses. O indivíduo tem os seus interesses pessoais, a equipe tem o seu interesse específico, e a direção da empresa também tem os seus próprios interesses. Então, quando você tem grupos com interesses diferentes, há uma tendência de que haja conflitos. portanto, Empresas Aprendentes, como ferramenta para reduzir conflitos dentro das empresas, ele é excelente para empresas que têm um pouco mais de funcionários. Se você vai pegar uma empresa que tem 30 funcionários, é provável que ali haja algum tipo de conflito, conflitos de interesses, conflitos de posturas, de comportamentos. E provavelmente vai demandar muito mais as melhorias e as ferramentas que você vai utilizar no Empresas Aprendentes. Então, esse é o tipo de empresas que eu tenho encontrado mais aceitação para o Empresas Aprendentes. Bares, restaurantes, lojas de roupas, lojas de calçados, escolas e pequenas empresas, pequenas e médias empresas, de modo geral, com 30 funcionários ou mais. Então, foco nesse público-alvo. O quinto ponto que eu destaco aqui é a estratégia que você vai utilizar para vender o Empresas Aprendentes. Como é que você vai abordar o empresário? Qual é a estratégia que você usa? É simples, você precisa de um contrato e esse contrato, eu já te disse, lá na área de membros, essa aula vai estar lá e vai estar disponível. Também, você pode me pedir, se você é aluno do treinamento, você pode me pedir agora no grupo e mandar um WhatsApp aí, eu te envio o modelo de contrato. E esse modelo de contrato, você vai levar para uma lista de empresas com esse perfil que eu acabei de te falar. Nós definimos aqui qual é o público ideal, qual é o melhor público para o Empresas Aprendentes, ou pelo menos o público que eu tenho encontrado o melhor resultado, é esse aqui, né? De bares, restaurantes e tal. Empresas com um pouco mais de 30 funcionários. E você vai fazer uma lista, digamos, de 50 empresas com esse perfil e vai visitar. E você leva o contrato. No contrato vem dizendo todos os pormenores do treinamento e vai um anexo com os conteúdos que o empresário tem para escolher. Ele pode escolher logo ali, digamos, de 30 conteúdos que você dá à disposição dele, de 30 opções de treinamento, cursos e palestras, ele vai marcar com um xzinho ali quais são os 12 que ele tem interesse maior, né? Então ele marca ali e você já define quais são os 12 conteúdos. Por que é que é legal essa estratégia? Porque você já chega no empresário mostrando para ele o que é que você tem para oferecer. E se ele se identificar com aquilo, se ele achar que precisa daquilo na empresa dele, as chances dele fechar negócio com você imediatamente são muito maiores. Primeiro porque o preço é mais acessível e nós vamos já falar do preço do Empresas Aprendentes. E segundo porque ele já vai ver ali uma série de opções de analgésicos para as dores que ele sente no dia a dia ali na empresa dele. Então quando você apresenta para ele um programa de treinamentos com várias opções de palestras, cursos e treinamentos para coisas que ele enxerga dentro do negócio dele, como sendo útil para o negócio dele, como sendo relevante para o negócio dele, as chances dele fechar com você ali na hora são muito maiores. Se você tem uma lista de 50 clientes para visitar, é provável que você consiga fechar pelo menos metade dessas empresas. E se você tiver, se fechar um terço dessas 50 que você visitar, você já vai ter aí um excelente resultado. Então, essa é a estratégia, tá? Pegar o contrato, pegar o anexo do contrato com os conteúdos e fazer a visita para essa lista de empresas que você definiu, que você elencou com base no perfil de público-alvo que a gente definiu aqui. Bars, restaurantes e tal, empresas com mais de 30 funcionários. Ok? Estratégia definida. E aí sim, né? O grande ponto aqui da nossa aula como faturar, como faturar 15 mil com empresas aprendentes. Olha, é bem simples. Aqui em Fortaleza, o empresas aprendentes, ele custa para o empresário que contrata o empresas aprendentes, ele custa mil reais. Então, há preços aqui de Fortaleza, a rigor, você só precisa fechar 15 empresas. Então, se você tem uma lista de 50, dessas 50, se você fechar com 15 empresas a mil reais por mês cada empresa, você já consegue faturar 15 mil. E não é difícil, não. Também não é difícil de atender. Aliás, você pode atender muito mais do que 15 empresas. Porque, considerando que dá para atender duas empresas por dia, que seria uma pela manhã e uma outra à tarde, dá para você atender por mês muito mais do que 15 empresas. Eu estou colocando 15 aqui como uma meta mais moderada, talvez seja moderada, mas se você é um pouco mais atirado, de repente, você pode buscar uma meta maior do que 15 empresas e aí acabar faturando mais. Caso na sua cidade você acha que esse valor de mil reais por mês para o empresário pode ser oneroso, você pode de repente reduzir um pouco o valor mensal da assinatura do empresário e aumentar o número de empresas atendidas. Você tem uma grande margem de 15 empresas até 20 empresas para atender por mês. Então, você pode reduzir para 800, 600 reais por mês e fechar um pouco mais do que 15 empresas e ainda assim você vai chegar nos 15 mil que a gente conversou aqui. Mas eu te garanto que o empresário não vai achar caro, ele não vai achar porque primeiro você vai estar disponível para ele durante o mês inteiro. Então, o fato de você ir lá na empresa apenas uma vez por mês para entregar um conteúdo não significa dizer que o empresário só vai ter contato com você uma vez por mês. Você pode dar acesso a ele pelo WhatsApp, por telefone para ele conversar com você, tirar dúvidas e você faz aí um híbrido de consultoria presencial e à distância. Presencial quando você vai lá entregar o treinamento e à distância por telefone tirando dúvidas, conversando, batendo papo, deixando o empresário bem à vontade para conversar com você dando acesso a ele. Ele não vai achar caro esse valor não porque para pegar um consultor no mercado e trazer para a empresa dele dentro do modelo tradicional de consultoria vai sair muito mais caro, vai sair muito mais oneroso. Por isso o Empresas Aprendentes tem dado tão certo porque ele é um custo muito acessível para o empresário é uma maneira muito acessível do empresário manter um consultor todo mês da empresa dele entregando o conteúdo e tendo acesso a esse consultor durante o mês inteiro. Então ele é um grande sucesso aqui em Fortaleza tem funcionado muito bem a gente tem feito testes em outros estados a gente está esperando os resultados disso mas eu te garanto que se você arregaçar as bandas e for buscar usando essa estratégia buscar esse resultado você vai alcançar sim. Então caso você não seja aluno do treinamento seja consultor agora e você queira ter acesso a todos esses conteúdos eu te sugiro adquirir o meu treinamento aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para a página oficial do treinamento onde você pode adquirir o treinamento e aí sim fazer parte aqui da nossa equipe quando você for visitar uma empresa para oferecer esse conteúdo você vai com seu próprio cartão de visita cartão de visita da OIP é uma empresa que já tem mais de 10 anos de mercado então tem credibilidade tem muita presença online a OIP tem muitas atividades presenciais muitas provas sociais do trabalho que ela faz então você você pode compartilhar o site da OIP você pode compartilhar as redes sociais da OIP usar cartão de visita da OIP usar a nossa marca OIP consultoria em qualquer material de divulgação que você queira e tudo isso vai te dar muita credibilidade tudo isso vai fazer com que você seja bem recebido na empresa que você chegar para aprender para entregar ou oferecer o Empresas Aprendentes lembrando também que parte dos conteúdos a gente também oferece tá para você slides alguns treinamentos na área de vendas na área de marketing na área de gestão na área de desenvolvimento de pessoas palestras motivacionais tudo isso você tem acesso quando você se torna aluno do treinamento seja consultor agora então por hoje era isso espero que você tenha gostado dessa aula espero que essa aula tenha te ajudado se você precisar falar mais comigo deixa aqui o seu comentário diz aqui qual é a sua dúvida e eu vou responder assim que eu puder tá bom? muito obrigado um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau